Agora a repórter Luana Karen traz pra gente um relatório das Nações Unidas que aponta as mudanças que as políticas econômicas e de direitos humanos promovem na vida das mulheres. Mais mulheres com carteira assinada, com mais tempo de escola e a maioria entre os beneficiários dos programas sociais nos últimos 13 anos. É o que mostra relatório divulgado essa semana pela ONU Mulheres. Nós tivemos avanços como, por exemplo, a PEC das domésticas, a lei do feminicídio e a implementação da lei Maria da Penha. Tudo isso resulta em maior igualdade para as mulheres, maior participação social para as mulheres no Brasil. O relatório aponta que o aumento real do salário mínimo entre 2002 e 2015 garantiu mais independência às mulheres. O Bolsa Família é mais um exemplo de política pública citada no relatório que mudou a realidade delas. 93% dos beneficiários do programa são mulheres. Pra se ter uma ideia, 80% dos contratos firmados no programa Minha Casa Minha Vida em 2014 foram feitos por mulheres. Mudanças também no campo. Em 2014, 41% das entregas do programa de aquisição de alimentos foram feitas por elas, que também foram as maiores beneficiárias da instalação de cisternas. Para as mulheres de baixa renda, para as mulheres pobres, os resultados são muito impactantes. Você pega os cursos de qualificação profissional que foram ofertados, 67% das matrículas são de mulheres que fizeram cursos em várias áreas. Áreas, inclusive, que antes eram ocupadas exclusivamente por homens. As mulheres também descobriram o empreendedorismo como caminho para a independência financeira. O número de microempreendedoras individuais cresceu 800% em seis anos. As mulheres ainda são maioria entre os matriculados nos cursos de qualificação profissional do Pronatec. Uma das coisas que é muito interessante no caso do Brasil tem sido o acúmulo das políticas públicas que dão resposta aos diferentes âmbitos que têm que ver com a vida das mulheres. Uma das medidas adotadas pelo governo federal para incentivar a superação das desigualdades no ambiente de trabalho é o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, que confere um selo às empresas que botam em prática ações para garantir um ambiente mais igualitário. Os Correios é uma das empresas que faz parte do programa. Desde 2011, a estatal, que tem cerca de 120 mil empregados, põe em prática as medidas para garantir mais direitos a mulheres e negros. Uma das primeiras medidas foi o desenvolvimento de uma jornada de liderança feminina, que acontece sempre no mês de março. Nós desenvolvemos no mês de novembro um projeto denominado Correios Negro, que trata do mês da consciência negra.